Melhor pelo que você pode oferecer ou pelo que você tem, esse cara já não merece ter o respeito. Aí tipo assim, ah, você nunca comeu isso? Ah, vem, eu fico, oxi. Sério? Vai, filhão. Me respeita. Vai atrasar meus pombão que eu tenho em você, eu dois. Mano, é muito louco a gente tá falando disso porque é difícil, mano, ter um papo. Eu mesmo, eu não gosto de pobre. Não gosto. Mas também não gosto de rico. Então tá zero a zero, tá empatado, né? Pra mim isso não muda, cara. Se o cara tem dinheiro ou não. Essa não é a questão, né, cara? A questão é quem é você? Qual é o teu código? Qual é o teu código? É isso que importa, cara. Qual é o teu código? E é isso.